ai pessoal todos funcionando com bateria de celular todos funcionando perfeitamente esse radinho é bom que ele é levinho e pequenininho agora ficou mais leve ainda porque a bateria de celular é super leve meu muito bom funcionando 100% esse radinho como falei a bateria original deles aqui no brasil é muito cara muito difícil de achar achei para importar na faixa de 50 dólares tem lugar que até 18 mas o frete fica caro para caramba que inviável estava quase dispensando essa dica e não vou montar as baterias para eles ficou perfeito